Música Boa tarde, boa tarde a todos, programa mais chegando pra você nesse dia 14 de maio do ano de 2015 Quinta-feira, dia do meu guerreiro, dia de Jorge, salve os devotos de São Jorge É porque é uma legião deles, os devotos de Jorge, de São Jorge, do nosso Ogum Guerreiro Orixá da Guerra, Orixá do Ferro, Orixá, é verdade, um belo santo invocado pra resolver problemas relacionados ao trabalho Por sinal a gente tem recebido muitas cartas de gente preocupada com o trabalho Que não está conseguindo emprego Então muita fé, vamos pedir pra São Jorge ir pro nosso Ogum Guerreiro Porque ele é o dono do trabalho Lembrando a todos também que Ogum é considerado o patrono dos militares É muito solicitado quando precisa vencer demandas Demandas e bota demandas E a cor dele é vermelho e verde Ele que é o protetor do azulzinho Sabia disso, Luiz? Do brigadiano, do policial civil E todas as relações voltadas à segurança O trabalho é com a segurança, tem a proteção de Ogum Aí um amigo meu me perguntou esses dias, e o marinheiro, quem é que protege? É aquele militar da Marinha do Brasil Com certeza É Ogum também, porque nós temos o Ogum Beira Mar É muito cultuado dentro da Umbanda E muito bacana É a entidade que tem ali a presença dele à beira mar, à praia Então são orixás cultuados, inclusive pelas forças armadas Você vê que muitos dos militares têm essa proteção O pessoal que vai para a água Trabalhando na patrulha da costa brasileira, dos rios Está ali com o Ogum Beira Mar Salve ele, Beira Mar Salve ele nesse dia tão especial Já vou dando o meu boa tarde Ele é meu colega de trabalho Luiz Dornelis Que se emocionou todo quando eu falei do Beira Mar Boa tarde, Pedro Boa tarde a todos que nos assistem Nessa quinta-feira, dia do Pai Ogum Num ano de Ogum, né Pedro Então que essas bênçãos do Pai Ogum Recaiam sobre todos que estão nos assistindo Nossos amigos E realmente Pedro, quando a gente fala em Ogum A gente está falando sobre a segurança Sobre a firmeza E sobre as leis também Assim como o Xangô, dono da justiça O Ogum é dono da lei É ele que corre para executar Para que as coisas sejam organizadas e cumpridas Execute Acerta, executar as leis É, então, como diz o Ogum O Ogum, salve ele guerreiro Na verdade, tem uma entidade que a gente também conhece Que é muito conhecida aí No meio afro Porque o Ogum tem a mania de bater continência Eu acho lindo esse tipo de coisa Quando a gente vê, sabe A entidade incorporada Que faz isso, né Eu acho muito bacana Olha, só conhecendo a história mesmo Para ver E eu vou dando o meu boa tarde Ela que está arrumando os cabelos Dona Ellen de Oiá Boa tarde, Ellen Boa tarde, pai Pedro Boa tarde a todos que nos assistem Um grande beijo De todos aqui do programa Algo Mais Uma boa quinta-feira O pessoal já se animando Já postando no Facebook Amanhã já é sexta Bom para quem não trabalha no sábado Mas este ano Só lembrando a todos É um ano de muito trabalho O Ogum é o orixá Dono do trabalho, né, pai Pedro? Então é um ano que para quem falta trabalho é uma pena Mas para quem tem trabalho é muito trabalho mesmo Que nem o pessoal lá de ler Tá certo Vamos dar um beijo muito especial para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook No Facebook A Luciana Carvalho A Eliane Silvia A Cátia Garcia A Dinorabe Temcuro A Jaqueline Oliveira A Elaine Oliveira A Edith Pedro, minha irmã A Cassiana Amaral E todos aí que estão acompanhando Muito obrigado para você que acompanha o Face Estou lendo agora ele, gente Você pode dar um clique lá no curtir Acabou de entrar um agora O Cristian Rocha A Paola das Neves Muito obrigado Pela audiência Para você que acompanha o programa Pessoal, muitas pessoas Me perguntando Pedro, onde estão as gravações Do Algo Mais? Você encontra No Algo Mais TV O nosso canal no YouTube Lá tem todos Olha, tem todos os programas Praticamente do Algo Mais Programas antigos Que você pode lá Dar uma curtidinha Acompanhar programações Antigas Do Algo Mais Tá bom? Bom, gente Para você Que quer agendar a sua consulta Liga para o 3320 1250 Estamos no mês de maio Numa excelente promoção Para você As 30 primeiras ligações Irão receber um belo desconto Oh, bota desconto em cima disso Vai receber o quê? Que o pessoal que ontem me falou Que fez um sucesso daquele Que é o Pato A de Amor Para você Que acha Que nem ontem Nós estávamos falando Esses dias Da Violeta A Violeta triste Olha a tadinha dela Mas eu tenho certeza Que ela já ficou Bem melhorzinha Então para você Que vai fazer a consulta Liga agora As 30 primeiras ligações Irão receber o Pato A E ainda vai receber Aquele descontão Na consulta Com Pedro de Oxum E a equipe de trabalho A Ellen O Lui A Isa A Lisiane Todos lá Aguardando você Atendimento de segunda a sábado Das 9h às 20h Com hora marcada Isso sempre é bom Lembrar Outra promoção Que o pessoal está Mandou Ellen É o desconto Que demos Na teleconsulta Então você que Não tem condições De ir ao Ilê Liga agora Para o nosso número Agenda uma teleconsulta No conforto Do seu lar Ainda vai ter 50% de desconto E o Ilê Liga para você Você não bota A mão no bolso Na hora de Gastar os seus créditos A cartinha do dia de hoje Por favor Ellen É pai Pedro A cartinha do dia de hoje É a cartinha dos caminhos Sempre lembrando Que sempre vamos ter Duas opções Do nosso caminho Um lado bom Um caminho ruim também Então temos que saber Trilhar as coisas boas E as boas opções Por isso lembrando Que a consulta É extremamente importante Muitas vezes Nos encontramos Em uma encruzilhada Na nossa vida E temos que saber Optar por qual Melhor caminho E se a dúvida É certa Sim E no jogo A gente consegue Esclarecer algumas dúvidas A maioria delas Então por isso Que o jogo É extremamente importante Nesses aconselhamentos Para que? Para que a gente Sempre possa pegar O caminho positivo Pai Pedro Tá certo Helen A carta do dia de hoje Semana que vem Vou trazer meu chimarrão Então Sim O chimarrão Tá valendo Já aproveita Que tá frio O pessoal adora acompanhar Tá frio Bom vamos dando início No nosso trabalho Helen Por favor E deixa minha xiquinha De café aqui Por favor Que mania Que querem pegar No meu pé aqui Olá Seu Pedro Sou advogado E trabalho Em várias empresas Desde o início Já perdi Dois clientes Seu Pedro E grandes Clientes De alto potencial Minha mãe Assiste o seu programa E falou Para mim Vai lá Liga pro Ilê Vai lá E fala com o Pedro Porque seu Pedro Tá tudo muito incerto E inseguro Com os clientes dela Ela que advoga Para algumas empresas Tá aí Perdendo dois clientes E com contratos Não assinados Ela disse que Tá muito insegura E gostaria de ver Se há risco de perda Se ela pode fazer algo Para assinar esses contratos De uma vez E trazer um pouco De tranquilidade Mãe dela Que é a nossa fã Um grande beijo Para a senhora É O que me mostra aqui Que realmente Pai Pedro É um ano de crise Todo mundo já está sabendo E é que me mostra Para ela realmente Algumas perdas No caminho dela Mas o que o jogo Aconselha Que ela procure sim Manter o equilíbrio emocional E fazer as aberturas Pai Pedro Para ela O que seria indicado Esse nosso EBO De Ogum e Oxum Seria perfeito Para a nossa amiga Por quê? Porque a questão de empresa Até para ela Poder se sentir melhor E ficar mais tranquila Então vamos explicar O que é o EBO O EBO é um trabalho De projeção Muito voltado Às questões De ordem profissional E familiar Onde se faz Digamos assim Para o marido E também para a esposa É junto Ah você tem filhos Engloba eles Para quê? Saúde Proteção espiritual Tirar o olho grande Né gente Quando a gente está falando Proteção espiritual É isso É botar Esquentar o pezinho Esquentar o pezinho Dar um pouco de sorte O trabalho Fica mais harmônico E você vai ter principalmente A assessoria do IRE Até o final do ano Imagina ela De um amigo meu Amigo não Cliente de EBO Nosso lá de Santa Catarina De Florianópolis Bom ele me manda e-mail Eu acho que é o meu campeão De SMS Que ele manda E eu respondo na hora Sem problema A gente já está agilizando E a gente mantém todos E olha Gente É só para vocês terem ideia É uma construtora Não é coisa pequena não É uma construtora Que constrói Nas praias catarinenses E ali todo mundo sabe Que tem um sério problema Com área Com licenças Principalmente ambientais Ali em Santa Catarina Muito bem protegido Por isso Então precisa o que? De um axé Para que tudo dê certo E esse amigo nosso A gente faz assessoria Esse dia também Um outro cliente meu mineiro Diz Pedro O que eu faço? Vou para São Paulo trabalhar Ou vou para Bahia? Gente Olha Vamos fazer o EBO E ele fez Gente Graças a Deus Está muito bem Porque esse é o cuidado Do EBO Então aproveita Que é o EBO De Oxum Que é do amor e do dinheiro O Orixá Do trabalho e da segurança Esses dois Orixás Já está fazendo O custo dele É a metade de um Então aproveita Que é só este mês Mas é fundamental Você ligar Agendar o seu horário E consultar Porque o EBO É um trabalho diferenciado Que existe em perfis Então é importante Que você ligue Para que seja avaliado O seu perfil E ver se o EBO É o mais indicado Ou não Porque há casos que não Então a gente é muito objetivo Lá no ILE Olha O EBO é bom para o senhor O EBO não é bom Porque aí tem outros tipos De trabalho Que a gente pode realizar Bom A nossa amiga advogada Então Que a mãe acompanhe A programação Liga para o 3320 Do 50 Que estamos aguardando A sua ligação Olá Pedro Me chame de De Vade Vade Eu vou chamar de Vade Botaram VD aqui Eu vou chamar de Vade Por sinal Começou aquele seriado Do Vadinho A Dona Flore E seus dois maridos Eu gostava Mas da versão original Preciso de uma resposta Na minha vida que eu tive Está tudo parado Depois de um relacionamento Que tive com uma praga Meu Deus do céu Tá É verdade Tudo trancou Seu Pedro Tá Não tive mais namorada Bati o carro Olha Coitadinho do Vade Vem cá Vem cá Cadê uma Me 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 bota uma música No áudio Por favor Tu vai olhando aí Que eu vou lá perguntar Imagina Lui Dornelis Sabe que Eu vou pedir a opinião Do Lui Que esse rapaz Másculo Que está sempre Nos acompanhando Aqui no programa Não faça essa cara De boca O senhor me respeita Por favor Que eu sou babalulichá Quando não dá A gente parte pra essa Né Lui Mas assim Lui Imagina Arruma uma namorada Fica feliz da vida E aí Termina Diz que tu entra Numa quebradeira Que ninguém te olha mais Que ninguém me quer Eu perco dinheiro Bato no meu carro O que que é isso Se é namoro É o encosto Que esse menino pegou É Pedro Certamente Ele pegou Um encosto Bem chamado De encosto Vamos ver O que que está acontecendo aqui Olha Pedro Me mostra assim Aqui Botaram o nome dele Na boca do bueiro Bateram uma cineta A quartinha grande A quartinha grande Aquela justamente Pra cortar Pra estagnar A vida dele O bará Tá mostrando Que falta Movimento Tá faltando A abertura Pra ele Ele precisa Não só um trabalho Mas eu acredito Que um ebó Seria o mais indicado Por quê? Se trancaram Vários lados Não só o trabalho Financeiro Relacionamento E começa aquele efeito dominó Onde uma parte Da sua vida Não está bem E a outra Começa a não ir bem Também Gente, incrível Vou lá falando com a Hélia Pra vocês mais ou menos Entenderem Olha o caso Esse moço namorou Uma pessoa Que ele já chamou Literalmente De praga Praga da linha Que a partir de então Tudo começou a dar de azar Na vida dele Mas aí Hélia Entra aquela relação Quando bate a insegurança masculina Isso é muito grande Ele diz que já não consegue mais E diz que esses dias Parece que os Santos Ouviram E deram o amém As trombetas Só que chegou numa hora Lá com a menina Pra te ver a tal A insegurança Exatamente Ele já me fez um sinal A pistolinha falhou Olha o clima Que dá na cabeça Do coitado vivente desse Mas ó Verdade, gente Isso é uma culpa, Hélia Puseram uma culpa no meu pé Show pra lá Coisa ruim Vai Dá licença Dá licença O câmera me acompanha Mas gente Pelo amor de Deus Imagina o senhor Que tá sentado aí em casa Assistindo No programa O senhor quer mais óbvio Que é solteiro Verdade Verdade Imagina, Lui Vai lá Arruma uma namorada Ou coisa parecida E olha Daqui a pouco Vê o que é que Ai, minhas entidades Pelo amor de Deus Salve Me proteja sempre Pelo amor de Deus Não deixa esses encostos pegar Deixa, eu tenho que pensar em mim Eu sou um senhor Eu sou um senhor jovem A gente fica pensando Tem que pedir proteção Imagina, L O homem não arruma nada Quebra o carro Daquela quebradeira Nada funciona Nem namorado Nada Aí um dia Uma criaturinha Olha pra ele Ai, que bom, querido Quem sabe a gente se acerta Aí chega na hora Vamos ver a figurinha Não existe figurinha Não existe figurinha Ellen, o que tu tá vendo aí? É, tá difícil a situação do nosso amigo, né? Tem muitas pessoas que só se acordam quando bate nesse lado também É, só que não funciona Quem é que nunca ouviu aquele ditado Se não for meu, não vai ser de ninguém Não é possível Ah, foi o que a amiguinha Foi o que a praga Peste ou praga que ele falou? Praga Foi o que a praga fez A praga rogou uma praga pra ele Não só praga, mas um feitiço bem feito Botou o nome dele na quartinha Como diz o Zeca Pagodinho E realmente está afetando o nosso amigo Meu querido, como disse o Lu E realmente é que me mostra Porque esse feitiço, essa magia que foi feita pra ti Ela vai ter um efeito dominal na tua vida sim Então começou pelo carro O próximo passo provavelmente seja trabalho, dinheiro O afetivo então nem se fala A questão de insegurança dele, total E vai afetar, vamos falar assim, sexualmente falando Vai afetar Já afetou Já afetou Ele sabe que isso é a carteirinha de identidade masculina E o que que precisa E o que que precisa pra isso? Ele precisa só de limpeza? Não, pai Pedro Só uma limpeza não resolveria, não Porque a limpeza tira o feitiço Tira o feitiço, gente Mas tem que reestruturar aquilo que ficou Porque esse trauma que ele ficou Dessa falha Provavelmente se repita E aí a gente vai falar de outra cartinha Que eu estou recebendo aqui Que são relacionamentos afetivos Será que pode atender a atingir o profissional? O financeiro? O bolso, né gente A parte mais sensível do corpo humano Verdade O bolso é complicado Pois olha a cartinha aqui Seu Pedro Me bota a minha música de Oxum Porque são coisas lamentáveis Que existem na vida de uma Das pessoas E que eu fico um tanto chocado Porque no começo é tudo lindo, maravilhoso No início de um relacionamento Adolescente Aquela paixão maravilhosa Aquela coisa intensa E que a gente Que as pessoas Eu já digo a gente Porque eu estou incluso a esse grupo de pessoas As pessoas Casalzinhas ali Um olhar pro olho Eu te amo Eu te amo demais Que o amor da minha vida Já como adolescente A gente vê muito isso E a gente já passou por isso E aí Lu Lá naquele momento Os dois lá Com 16 anos Acabam namorando Acabam Acabam construindo uma família Acabam ali ó Vivendo uma vida Trabalhando Construindo patrimônio Ah que bonito Ah que bonito né Eu acho que Acho não Eu penso Eu quero Que isso seja eterno 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 O resto da minha vida Eu tenho certeza Que o cônjuge Também acha isso Não Não Mas acha assim Esta é a ideia Ninguém Ninguém casa pra separar Só maluco né Só maluco de pedra Só doido Pensa desse jeito Pois é Aí um dia Deu um problema Tá instaurada a guerra Tá instaurada Veio a separação Veio o sentimento de perda Veio as pressões E a gente ouve isso Muito Seu Pedro Eu quero demais Retornar ao meu casamento A pessoa que eu amo Eu quero ter de volta Foram falhas que eu cometi Não vou negar gente Muitos casos Eu te resolvo Não é nenhum nem dois São vários Agora Quando o amor Luidorneles Se transforma em ódio Eu quero te lesar E te lesar E te lesar Aí vem o caso Das questões Ali do nosso amigo anterior O Vati Não fica comigo Não fica com ninguém Traz um conflito E a carta que eu recebi aqui É justamente De um homem muito preocupado Que teve essa história linda Que eu contei há pouco Até o dia B Só que a partir de então Ele vê toda a pressão Na vida pessoal dele Futura Da nova Digamos assim Pela opção de vida Aí faz um dendel E tenta prejudicá-lo A ponto de ligar Para os clientes dele Pá 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 E o fim disso nem se fala Como diz o Luiz Já botou o nome lá no bueiro E amarrou com fita Tá Quer dizer Complica Ele diz assim Se eu penso Como é que eu faço Para que a minha ex Seja feliz Que a minha vez Encontre um novo caminho Bom, eu já te digo Vai ficar de joelho Pedindo isso Porque se isso acontecer Você tá livre E ele diz Eu estou tendo Um prejuízo Atrás do outro Instaurou-se em minha vida O negativismo Eu não aguento mais Joga pra ele Vamos ver Pedro O que tá acontecendo Inclusive eu tenho um amigo Muito conhecido Que tá passando Pela mesma situação E tá difícil De vencer Essa demanda Olha Pedro Como claramente Está me mostrando Que essa pessoa Está perdendo a esperança Parece que ele perdeu Ele investiu Toda a esperança De uma vida Neste casamento E no momento Em que ele foi pego De surpresa Que houve o corte Houve a separação E aí ele começa A se mostrar Uma pessoa Que ele não imaginava Que ela poderia se tornar Armando Assim Criando situações Anjo demônio Que ele não sabia Ele dormia com o inimigo E não sabia E aqui está me mostrando Que ele perdeu a esperança Pedro E esse é o mais difícil Esse é o mais doloroso Quando tu joga Pra uma pessoa E tu vê que essa pessoa Não tem mais esperança A pessoa vai lutar Para quê? Vai melhorar Para quê? E essa é a parte Mais difícil Tem condições Claramente o jogo Está me mostrando Para achar lá Mostrando que essa pessoa Tem um caminho lindo Pela frente Mas ela não está Acreditando Nesse caminho Está certo Luido Neres É importante que Esse é o trabalho Que nós realizamos Lá no Ilê É fazer você No Ilê Não, na Romarista 441 É fazer você Tirar aquele Pior coisa É quando a gente Acredita Que tudo está errado Que nada dá Não dá Não vai dar Já conhece aquela Não sei Não quero saber Está aí Mostrando as imagens Da Romarista Para você Onde você Realiza a sua consulta Ambiente seguro Tranquilo No Ilê Mas assim É nesse local Que a gente Muda A cabeça De muita pessoa De muitas pessoas Verdade Tenta dar um caminho melhor Uma possibilidade Melhor Perante A vida A vida Do nosso amigo É bola Para frente Ah, seu Pedro O que eu posso Fazer Ó, meu querido Vai lá Primeiro A gente vai ter Que trabalhar Duas situações A sua ex É, não adianta Não tem que se livrar O problema Todo está aí Livrar a ex Os traumas causados Por ambos Tá Os traumas Os traumas Causados Pelo casal Que só eles que fazem Né, Luí Não é mais ninguém É eles ali Que fizeram o inferno Neles Até então Não tinha demônio Não interessa Se gamava Não amava Deixava de amar Causou um demônio Por sinal Tem outra aqui Mas eu só vou perguntar Para ela Senão ela fica com ciúme Sabe Aquelas coisas humanas Além Olha o que a dona Laura Nos escreve Olá Pedro Se arrependimento Matasse Eu estava mortinha Esticadinha É, pois é Seu Pedro Larguei meu casamento De quatro anos Para tentar uma vida Em São Paulo Com um ex-namorado Descobri que ele tinha outra E voltei para Porto Alegre Quero demais Resgatar Meu casamento Mas meu marido Não quer me aceitar De volta Ai, chegou a dar calorão Me ajude Por favor Olha pra Eu não vou fazer comentários Porque tu sabe Como é que são Meus comentários Mas isso é coisa de maluca É, cara Isso é Depois te conto Duma que foi para a Itália também É verdade, linda Aura Aqui me mostra Que ela tomou Uma atitude Extremamente precipitada Ela teve a opção De escolher Minha querida Na realidade A consulta Deveria ter tido Antes dela tomar Essa atitude Ah, mas é bom Mas o que acontece Apesar de todas As dificuldades O que tu necessita De dobrar O teu marido Para harmonizar vocês Porque na realidade Ele até quer Mas o orgulho Não permite Ele tem orgulho Claro, ficou magoado Imagina também o tamanho dela É, saiu Foi embora Daí se deu mal Lá e quer voltar É, isso também tem Tem que ver O lado dele Então assim Uma boa harmonização Entre vocês Iria ajudar Iria Porque gostar de ti Ele gosta Querer voltar Ele até quer Mas o orgulho dele Impede Ele está certo ou errado Bom, acredito que É, está magoadinho Está magoado É, ele está magoado Bom, minha guria Aproveita As 30 primeiras ligações É agora A gente passou das 30 Volta ao normal São 30 consultas por dia Que estamos liberando Com essa promoção Promoção Com desconto na consulta Ganha o patoá Ainda de amor Lembrando a todos Que atendimento normal Ao sábado Basta você ligar E agendar A sua consulta Mas aqui, ó A Laura Eu até vou lá fazer um Como é que diz O amigo meu Vai lá e faz um babadinho Vou lá fazer um babadinho Para a Laura Deixa eu pegar essa vela A Cris me disse Que essa vela Eu peguei ela E ela fez um sucesso Daquele Vou dar uma mãozinha Para a Laura Ela Ô Laura Ai Laura Lady Laura É, uma Lady Laura Ai, vamos pegar O nomezinho da Laura Cuidado, tá de novo E faça isso em casa Muitas vezes Isso aqui é uma simpatia Sem acender vela, tá E a gente pega No vermelho e branco Aqui que é a cor da Yansã E Xangô Hoje em dia é de Ogum, né É É Chegou em Oxum Tá Chegou em Ogum É quinta-feira Eu tô pedindo aqui Pro Xangô e pra Yansã Pro Xangô e pra Yansã Mas hoje em dia é do Ogum Aí já me deu Me deu uma coisa É porque os dois são ciumentos, gente Só botar no pé da mãe É, botar os pezinhos da Yansã Que que ela resolva essa Essa dificuldade com a Laura Eu fiquei um pouco Porque quando a gente fala Dos romances de Yansã E de Xangô Os casamentos Não são romances É casamentos Quando fala de Xangô Perfeito Mas quando bota o Ogum no meio Ih, dá confusão Não com a Yansã Com o Xangô Não é, Helen Mas tem que cuidar, né O que pede pra mãe Yansã também Que às vezes pede pra ir lá Pra ver se acalmar E quando vê Se surge um terceiro na história Olha É que eu acho que é o caso da Laura, né É Agora, tu sabe que Esse tempo uma amiga minha Foi jogar comigo Ela disse Seu Pedro Eu tenho que ir embora Pra onde? Eu vou pros Estados Unidos Eu já fui pra lá Trabalhei uma vez Ele disse Mas, guria Mas eu dependo de Ah Ela disse Guria Fica aqui no Brasil Estrutura a tua vida Não, mas eu não gosto Seu Pedro Já morei no Rio Na Barra Olha que chique Que fina Finíssima E a coisa não tava andando E eu joguei pra ela Diz Olha, não é o teu momento Até porque nem te vejo indo Ela disse Não, mas eu tô de passagem Não te vejo indo Ô, boca santa A mulher eu acho que tá me dizendo até hoje, né É boca santa ou buzo santo? É o buzo santo, né Pois deu problema lá com o visto Não foi mesmo Ficou na Isso é uma coisa assim Que a gente olha Antes de realizar alguma coisa E, Ellen Essa questão com relação ao passado A gente Eu tenho ouvido muitas pessoas Muitas cartas eu recebo aqui Com pessoas Que namorados de Namorados ali da adolescência Reaparecendo Mas isso aí pra pessoas de 60 anos De 50 De 40 O que que houve, Ellen? Pra pessoas de 30 e poucos também, sabe Tá aparecendo demais O que que tu me diz? Será que é o Facebook Que tá aproximando as pessoas? Aí tu vai lá Olha as fotinhos Dá um curtir Aquela coisa toda aí O Facebook influencia E tem influenciado bastante Ele tem aproximado demais as pessoas Agora Eu tenho uma cliente, por exemplo Que nem foi o Facebook Ela tava caminhando pela rua Quando ela vê ela dar de cara Com um namorado de adolescência Esbarrou no ônibus É, o ataque zumbi Ela disse pra mim Eles estão ressurgindo dos mortos Sim, quando tu olha no Facebook É até comum, né gente? Mas quando tu esbarra na rua Já dá pra dizer que é carma, né? É, ataque zumbi Chegou da calorão, Ellen É, verdade Tem gente que não desapega do passado Verdade Verdade Se eu vou concordar É verdade Tem pessoas Verdade, lindaura Por que que eu tu acho Que tu tá sempre aqui no programa Essa voz sensual maravilhosa Que não me deixa Vai ter calorão Lindaura fica lá Eu acredito que pessoas Que não desapeguem do passado Elas acabam não vivendo o presente E isso é o que realmente prejudica Não é nem a questão de falta De perspectiva de futuro Mas é não viver o presente Elas acabam vivendo o tempo todo No passado E não dando bola Para as pessoas que estão na volta Naquele momento No presente Então tá certo, gente Atendimento normal no Ilê De segunda a sábado Das dez Às vinte Com hora marcada Lé, Luido Nélio Tu também já andou esbarrando Alguém do passado, Luê? Sim 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 O Pedro anda olhando O meu Facebook, gente Viu, gente Não é o Facebook É o Tico e Tec Que pensa Basta olhar para os teus olhos Que algo está acontecendo Olha a carinha de santo Parece Santo Antônio Molhado Aquele que acabou de sair do balde Tá Pois é Olha aí A dívida do Ilê Luê, vamos cantar Santa Clara comigo? Vamos cantar Santa Clara Para cá Que tá na hora Da gente fazer aquele momento especial O zen aqui do programa Que a gente pede para o Chum Para os orixás Abençoar E a Santa Clara clarear Eu queria saber Aquela entidade que joga a carta lá Que sumiu de lá Pode mostrar aí pra mim, tá? Não, não tem O Elê, por favor Olha ali a Santa Clara Olha lá Não gosta Manda a Santa Clara pra mim, Cris Por favor Isso Pra você que está em casa Chama a avó Chama o tio Chama a mãe Chama o pai Chama o totó Isso que até os gatinhos gostam Santa Clara clareou pra você Ah, que energia boa Que axé do bem Ô mãe, o Chum Deixa abençoar Deixa abençoar Deixa a Santa Clara clarear Então energia do amor pra você De uma boa tarde Uma excelente tarde Pra você que está em casa Estamos assistindo Isso Levanta a mão pro alto Agora traz pro coração Relaxa Pede pelos seus filhos Na senhora que está acompanhando A casa Pede pelo seu marido Pede pela sua esposa Até pela sogra Ela tá valendo Pede E ó E deixa incorporar Aquela energia Do bem na sua casa Na sua vida Eis que o Almo Mais Deseja a você Nesta quinta-feira maravilhosa Lembrando a todos Que estão em atendimento normal De segunda a sábado No INE Basta você ligar Pro 3320 Do 50 Agenda Tem horário Aproveita esse momento Tão especial Que nós estamos aí Com promoção Pras 30 primeiras ligações Tá Mas atendimento Vai ganhar um patoá Que mais Desconto É bom Pede pro consultor Que lhe atender E estamos lá Tentando lhe ajudar Da melhor maneira possível É lei Falo contigo depois Tchau Tchau Louie Um beijo pra você Um grande final de tarde E até amanhã Tchau, tchau Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau